Fala galera que curte o PC Facts, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma revisita ao Ryzen 7800X que a AMD mandou pra gente em março de 2017. A ideia é comparar o Ryzen original com o Ryzen que nós temos hoje, já que recentemente todas as fabricantes de placas-mães, juntos com a AMD, revelaram e lançaram as BIOS com a nova Giza 1.0.0.0. Para quem se pergunta por que 1.0, porque essa é a primeira BIOS com suporte aos Pinnacle Ridge, que são os Ryzen de segunda geração. O foco agora, portanto, está nesses Ryzen e não nos anteriores. E aí a gente resolveu então com essa nova BIOS setar o que seria o nosso sweet spot do Ryzen que a gente tem aqui e compartilhar com vocês essas settings e os resultados em diversos benchmarks que fizemos com esse sistema. Nós estamos aqui com uma ASUS Crosshair 6 Hero, uma excelente placa-mãe com diversas fases tanto para V-Core quanto para V-DIN, ou seja, memória e processador. Também estamos contando aqui com um sistema de refrigeração Cooler Master Master Liquid 240. Esse sistema já era o que refrigerava o Ryzen e há um bom tempo nos testes do canal. Temos também um par de memórias G-Skill DDR4 3600 MHz, CL17 Samsung BDI, que são os melhores chips de memória hoje. E, lógico, para os testes em games, a VGA mais exigente, digamos, possível de se comprar hoje, GTX 1080 Ti Founders Edition da NVIDIA. É fundamental que você entenda que os presets que nós colocamos nas memórias foram em 2.1.3.3, com um CL automático, em 3.266, que é o nosso sweet spot, e nós temos também testes em 3.333. Vamos agora, pessoal, para os benchmarks sintéticos, começando inicialmente pelo Cinebench R15. Percebam que o Ryzen 7 1800X a 4 GHz, com os nossos settings, passa tranquilamente de um Core i7 5960X a 4.6 GHz. Lembrando que não é qualquer processador 5960X que chega nesse clock. Portanto, é fácil de determinar que o Ryzen vence essa batalha contra qualquer 5960X do mercado. Agora, vamos ver no CPU Marking Benchmark, dentro das aplicações do Performance Test. Vamos ver como é que o Ryzen se saiu. Ele ficou um pouco abaixo do i7 5960X overclockado a 4.6 GHz, e um pouco acima do 5960X em estoque. Agora, vamos testar o CPU-Z em single-thread e multi-thread. E o nosso Ryzen praticamente chegou perto do i9 7900X no CPU-Z, deixando o 5960X a 4.6 GHz para trás. Temos também alguns outros testes sintéticos que valem a pena conferir. Fiquem com os testes e vejam como o Ryzen 7 1800X nos settings que nós deixamos, consegue ficar bem parelho com o 5960X a 4.6 GHz. Agora, vamos para a parte que o pessoal mais gosta, pelo menos aqui no canal, games. E vamos começar com Battlefield 1 em DirectX 11 com todos os settings que nós testamos do Ryzen. Temos desde ele em estoque a 2.133 com esses times que vocês estão vendo aí na tela. Depois tentamos em 3.9 GHz, 3.333. Passamos para 4.05 GHz, mantendo os 3.333. E depois chegamos no sweet spot que ficou em 4 GHz, 3.266, mas com times super afinados. Saindo de 2.133 em estoque para overclock no processador em 3.9 e overclock na memória em 3.333, já conseguimos quase 30 FPS de diferença. E aí, chegando ao sweet spot que foi 4 GHz e 3.266 com esses times super afinados, nós conseguimos 9 FPS de diferença para o Ryzen já overclockado em 3.9. Agora é a hora do pesadelo dos Pentium, pessoal. Assassin's Creed Origins, recém lançado pela Ubisoft, usa múltiplos núcleos. Vemos aqui que não fez tanta diferença os tipos de overclock que nós fizemos no Ryzen e na memória, mas em compensação, jogar em estoque, você perde ali em média 7 a 8 FPS, tá pessoal? Então é recomendado sim, há um ganho relativo quando você overclock a memória em Assassin's Creed Origins. Agora vamos para Deus Ex Mankind Divided, esse belíssimo jogo em DirectX 11. Vamos ver como é que ele roda. Vemos aqui que quando você overclock o Ryzen em memória, não faz muita diferença. Em compensação, sem o overclock na memória e no processador, você tem umas quedas bruscas menores. Isso mostra que a estabilidade é comprometida se você não fizer o overclock no Ryzen. O melhor resultado, de fato, foi no nosso sweet spot. Tivemos uma melhora muito grande em GTA V, meramente overclockando o processador e a memória, mas teve um escalonamento posterior a isso. Tivemos uma melhora apenas nas quedas e quedas raras de The Witcher 3 com o escalonamento do overclock. Em Sniper Elite 4, nós tivemos melhoras sensíveis em todos os quesitos conforme nós fomos overclockando o nosso Ryzen, assim como em Rise of the Tomb Raider, só que no caso de Rise of the Tomb Raider, nós também tivemos melhoras escalonáveis na média de FPS. Para verificar se realmente o Ryzen não estava gargalando a 1080D em nenhum dos momentos que nós testamos, vamos verificar se de repente o uso da placa de vídeo não estava sendo comprometido em alguns dos games que nós rodamos. E aí você consegue perceber que, simplesmente, em Grand Theft Auto V e Battlefield 1, dois jogos que têm uma limitação no uso de núcleos, chegando no caso de GTA a 4 núcleos no máximo e Battlefield 1 a 6 núcleos no máximo, realmente você vê que há um escalonamento do uso de GPU, mas eles não chegam aos 100% em nenhum dos casos. Isso, logicamente, por conta de uma otimização que está faltando nos jogos, mas também porque realmente é uma opção do desenvolvedor não precisar colocar para rodar em 8 núcleos, 12 núcleos, 16 núcleos ou tantos núcleos quaisquer, já que a grande maioria das pessoas não faz uso de processadores com muitos núcleos. E aí, no fim das contas, acaba que a GPU não consegue, de fato, extrair todo o seu potencial na comunicação com o processador. Agora, em casos como Assassin's Creed Origins, houve ali uma proximidade muito grande aos 99%, e nos outros casos, basicamente, na média, nós tivemos alcançado aí os 99% de uso de GPU da GTX 1080 Ti em 1080p. Quem tem uma placa dessa sabe que não é nada fácil conseguir manter ela em 99% o tempo todo em 1080p com qualquer processador que seja. Agora, para isso, nós também fizemos um outro teste para ver qual era o clock médio de operação dessa placa enquanto a gente estava rodando os nossos testes. Vamos dar uma olhada. E eis que aqui ocorre uma coisa estranha. Conforme a gente vai melhorando o nosso processador, afinando o nosso overclock, tanto em memória quanto em CPU, a gente começa a ter uma queda no clock médio de operação da GTX 1080 Ti. E aí você, obviamente, vai me perguntar, Marcos, o que está acontecendo? Para explicar para vocês, eu já vou precisar de um novo dado para ser mostrado no gráfico seguinte. Vamos lá, pessoal! Acompanhem comigo como, a partir do momento que você afina o seu processador, que você afina a sua memória, você vai ter um uso maior de GPU e, consequentemente, mais temperatura. Isso era absolutamente normal e esperado. Em compensação, o que talvez não estivesse sendo vislumbrado por mim no início dos testes é que, com o alto uso de GPU, nós chegaríamos no que a gente chama de Temp Target, ou seja, o alvo de temperatura máxima da GTX 1080 Ti, fazendo com que ela, a partir de 83 graus, diminuísse o seu clock de operação para que ela não atingisse temperaturas muito altas, apesar de eu achar 83 graus realmente já alto o bastante. E aí, o que a gente vai fazer? A partir de agora, vamos, então, desligar o Temp Target, vamos colocar esse Temp Target em 90 graus para ver como que a placa de vídeo rende com o processador Rising em todas as settings que a gente testou. Liberando o Temp Target, então, temos melhoras em Rise of the Tomb Raider, em Assassin's Creed Origins, em The Witcher 3 também, assim como em Sniper Elite 4 e em Deus Ex Mankind Divided. Os únicos dois jogos que não tiveram melhoras, adivinhem, GTA V, que usa apenas 4 núcleos e quem está limitando é o software, e Battlefield 1, que usa 6 núcleos e também está sendo limitado por software. E aí, quando a gente vai comparar ele com outros processadores em games, ele não faz nem um pouco feio não, pessoal. Veja aí que ele consegue empatar com o 5960X em Battlefield 1, com o 5960X de novo, só que em GTA V. Perde um pouquinho ali para o 7700K em Ghost Recon Outlands, mas vem-se o i9-7900X e o Watch Dogs 2 chegar bem perto dos processadores Intel. Agora, pessoal, antes da gente se despedir, a gente vai dar uma volta aqui pela BIOS da Asus Crosshair 6. Tentem verificar se, de repente, essas settings que usamos para o nosso Sweet Spot no Ryzen se aplicam bem aí no caso de vocês. Lembrando, pessoal, não é porque se aplica bem aqui que necessariamente vai funcionar aí no caso de vocês, que necessariamente vai rodar como roda aqui. A gente recomenda que vocês testem, mas que vocês saibam o que estão fazendo. Não é simplesmente colocar números aleatórios que vai dar tudo certo. Lembrem que nós temos aqui uma placa-mãe de altíssimo desempenho, temos também uma GPU para extrair toda a performance deste Ryzen em games, e também temos uma memória com um baita chip Samsung BDive. Todas essas dicas sendo deixadas aí para vocês, a gente encerra esse vídeo e espera, de fato, que vocês tenham um sucesso muito grande com um processador Ryzen, em caso, o Tenio, e que os próximos processadores Ryzen Pinocle Ridge, e aí vocês vão vendo que a gente está, de fato, sem nenhuma alteração para os últimos testes que a gente fez, que os Pinocle Ridge sejam um sucesso também. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.